Olá, eu vou ensinar uma dobradura muito fácil. Ela, com esse mesmo modelo de dobradura, você consegue fazer muitas coisas. Então, seria uma forma básica. Primeiro que você vai precisar pegar uma folha de sulfite, dobra ao meio, como se fosse um livro. E você vai dobrar de novo ao meio, encontrando bem direitinho no centro. E a mesma coisa agora também, encontrando bem direitinho, olha como é, no centro. Quando você abrir a folha, você vai ter quatro retângulos, um, dois, três, quatro. Então, agora você vai cortar cada um dos retângulos, cada uma dessas faixas. Uma, duas, três e quatro. Com essa faixa na mão, você vai pegar e vai dobrar, deixando a pontinha alta e encostando bem retinho, como se fosse tirar um quadrado. Mas você não vai tirar o quadrado. Você vai pegar a folha do lado maior, vai dobrar por cima, até encontrar bem o cantinho. Faça bem retinho. Vai sobrar todo esse pedaço aqui, você corta o pedaço que sobrou. Fica esse formato. Quando você dobrar ao meio, vai ficar uma bandeirinha. Mais uma vez então, você vai virar a ponta para tirar como se fosse tirar um quadrado. Só que para por aí. O lado comprido, você vira o contrário para encontrar a lateral aqui bem ao meio. E o que sobrar aqui, você vai cortar. E quando você virar, vai virar a forma básica de bandeirola. Mais uma vez. Ó. Dobra a pontinha até encontrar, formando um quadrado. O lado comprido de baixo, vira, sobe. Até encontrar no meio. E o que sobrou aqui, você vai cortar. Tá bom? Eu vou fazer aqui para você ver na tela, ó. Dobra a parte de cima até embaixo. Esse lado maior, você dobra e faz para cima, ó. Quando você virar, você vai ver que está sobrando um papel. É só cortar fora. Esse formato, você dobra ao meio e ficou a forma da bandeirola. Mais uma vez. Dobra até encontrar. Aqui embaixo, sobe. Encontra aqui. O que sobrou, você tira. Você pode ver que eu tenho aqui vários que eu fiz, ó. Com vocês. Vários. Vários. Cada um desses, eu posso inventar o que eu quiser com eles. Então, por exemplo. Se eu quiser, eu posso fazer ele virar uma borboleta. Presta atenção. Presta atenção que fofo. A borboleta, tá vendo? Que manteve a bandeirinha para cima e só decorou. Olha aí, o coelhinho mantém as bandeirinhas para cima e também... Agora, o cachorrinho, você dobra a pontinha das orelhas. O sapinho dobra reto. E olha que legal é essa. Na galinha, viu? Então, use a sua criatividade, desenhe e use essa dobradura para completar, ficar lindinho. Espero que você tenha gostado muito de fazer dobraduras. Eu amo fazer dobraduras. Se esforce, use a criatividade, faça com capricho e você cada dia será melhor. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.